A Paz do Seu Sorriso E Te Beijo Feliz A Paz do Seu Sorriso Meus Sonhos Realizo E Te Beijo Feliz E Na Ânsia Mais Louca No Céu Da Sua Boca No Alto As Estrelas Que Dizem Meu Bem Que A Vida É Isso Que Eu Vivo Por Isso Que Você Me Dá Me Dá Na Paz do Seu Sorriso Meus Sonhos Realizo E Te Beijo Feliz Na Paz do Seu Sorriso Meus Sonhos Realizo E Te Beijo Feliz E A Beleza É Nada Se For Comparada Com Tudo Que Eu Vejo Em Você Meu Bem O Amor É Perfeito Me Amarro No Jeito Que Você Me Dá Me Dá Tudo Isso Que Você Meu Bem Tudo Isso Que Você Meu Bem Me Dá Tudo Isso Que Você Meu Bem Me Dá Na Paz do Seu Sorriso Meus Sonhos Realizo Meus Sonhos Realizo E Te Beijo Feliz Na Paz do Seu Sorriso Meus Sonhos Realizo Me Te Beijo Feliz Me Te Beijo Feliz E Nós Dois Num Abraço Rolamos No Espaço Me Perco No Amor Com Você Meu Bem Me Perco O Juízo Pois O Paraíso É O Que Você Me Dá Me Dá Tudo Isso Que Você Meu Bem 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 Me Dá Tudo Isso Que Você Que Se Você Obrigado.